O portal Eagorolink está agora no stand da Aplá e eu converso com Maximiliano Cassaglia, que é diretor de vendas e marketing da empresa e vai nos contar um pouquinho sobre o modelo 250, Orion 250, que veio para a Expo Direto reformulado. Então, a gente trouxe o Model Year 2018, ou seja, a máquina com o modelo 2018, seguindo a tendência da geração de máquinas que a gente lançou ano passado, que foi vencedor de um prêmio internacional na Alemanha, e a gente seguiu então com o mesmo design na Orion 250. E além disso, a gente conseguiu ainda melhorar um pouco a questão da distribuição de peso da máquina, um novo sistema de transmissão e também a tecnologia embarcada hoje nesse modelo está atualizada. A questão dos produtores rurais, como tem visto essa reformulação desse modelo? Então, o impacto da nova geração de máquinas no ano passado foi muito grande, o pessoal realmente identificou uma mudança drástica nos nossos equipamentos. E nas máquinas menores, que é a 2000 e a 2500, a gente deixou para esse ano. Então, já tinha uma expectativa dessa atualização. É uma máquina bastante vendida, uma máquina que tem uma saída boa. E agora, então, com mais esse apelo, falando da parte de design, a gente tem um otimismo bastante grande para esse ano em vendas. Falando em otimismo para vendas, a Plata tem objetivos? Como é essa questão de negócios e mercados para a empresa? A gente vem escutado no mercado, que todo mundo está otimista. A gente teve uma feira Copavel, que foi a primeira do ano, muito boa. A gente teve um crescimento por volta de 25% em relação ao volume de negócio do ano passado. E esse otimismo segue para os outros eventos que a gente vai ter durante o ano. Então, a Expo Direto e também a AgriShow, enfim, Bahia Farm Show, que a gente pretende fazer também o mesmo resultado, aumentar em torno de 20% a 30%. Correto. Eu conversei com o Marquisimiliano Cassalha, que é diretor de vendas e marketing da Plata. Aline Merladete, para o portal AgroLink.